Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente Casa Sol, a família da construção Vilage, marcas e patentes, a marca que registra Mercosystem, nota fiscal eletrônica e sistemas para gestão de sua empresa Agilidade no registro da marca Avaré conta a partir de agora com o representante da Vilage, marcas e patentes Para fortalecer ainda mais a representatividade da empresa no município Foram firmadas parcerias com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Avaré E com a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária Local É mais uma parceria que a CIA faz no sentido de proporcionar ao associado Ao nosso associado, condições especiais A Vilage, marcas e patentes é uma empresa conceituada no mercado De bastante experiência, dá segurança ao seu cliente E o que ela proporciona para os clientes normais Ao associado da CIA haverá uma vantagem especial A nível de custo, a nível de cobertura Enfim, todas as vantagens que um convênio possa oferecer Nós estamos fechando agora e iniciando essa parceria com a Vilage É importante a gente ter um representante da Vilage, marcas e patentes aqui na cidade Porque quem tem informação tem poder Quem tem poder ganha dinheiro Então é importante que tenha uma pessoa nesse sentido Para orientar, passar informação ao empresariado Não só ao empresário, mas aquele também que escreve um livro Escreve uma poesia, assim ele pode registrar o seu produto Nós da Vilage, marcas e patentes Entendendo a grandeza de Avaré e a sua região Hoje nós temos um profissional qualificado Para atender os empresários Para os empresários e contadores de Avaré e região Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos Referentes a registros de marcas, patentes Direito autoral, desenho industrial Tanto no Brasil quanto no exterior Estou à disposição pelo fone 0800 703 90 09 Para os representantes do comércio e empresários de Avaré A presença do representante da Vilage, marcas e patentes na cidade Vai dar mais agilidade nos processos de registros junto ao INPI Isso é muito importante Esse talvez seja o ponto forte Além da credibilidade da Vilage A vantagem de ter um profissional da cidade Residente aqui na cidade, conhecido Inclusive em outros tempos Até já fez parte do quadro da CIA Um profissional dedicado E que vai estar dando assistência Essa que é a grande vantagem Tem cobertura aqui Tem respaldo em qualquer problema Ou qualquer dúvida que surgir Vai estar o profissional assistindo aí Ao associado nosso Bem, junto a Vilage, marcas e patentes Eu acho que todo o trabalhador Ele pode ganhar Nesse sentido De reservar os seus direitos de conhecimento De criatividade E assim ele pode No futuro, quem sabe Estar fazendo o lançamento da sua obra Segundo o presidente da CIA O comércio é o principal gerador de emprego E renda do município A economia de Avaré É fortemente baseada Sustentada pelo comércio Até porque, como eu disse A Avaré é um centro comercial De uma região De mais ou menos 450, 500 mil habitantes Que gravitam em torno de Avaré E fazem suas compras aqui A Avaré, nesta região aqui A Avaré que tem as grandes lojas de rede As grandes empresas locais São muito fortes Muito competitivos no mercado O comércio de Avaré hoje Não deixa nada A nenhum outro grande centro Visando defender a categoria O SEC foi fundado em 92 E hoje possui mais de 1.600 associados O sindicato foi fundado em 31 de março de 1992 O intuito da fundação é defender os direitos dos trabalhadores E também a igualdade social Porque muitas pessoas imaginam que o sindicato Ele está aqui simplesmente para exigir direitos E na verdade a gente está para exigir direitos E tornar um equilíbrio maior Na relação de trabalhadores e empresários E assim ter uma relação mais harmoniosa Quais foram as principais conquistas do sindicato? Olha, desde 92 nós sempre tivemos reajustes anuais Ou mensais Depende da época que nós pegamos Sempre acima da inflação Desde a sua abertura A Frango Food registra todas as marcas Junto a Vilagem Marcas e Patentes Seu empreendimento cresceu E hoje a empresa já trabalha com a abertura de franquias Bom, o registro da marca procedeu da seguinte maneira A partir do momento que nós fizemos o registro da empresa Já procuramos uma empresa séria no mercado E encontramos a Vilagem Marcas e Patentes Que fez o procedimento do registro E hoje acompanha a nossa empresa Temos mais registro já em andamento Com a empresa Marcas e Patentes E a importância é máxima Porque preserva o nosso negócio Garante a nossa ideia Principalmente E não corremos risco que haja uma cópia Ou um uso indevido da marca A empresa agora com um novo processo de franquias Com certeza Agora estamos no primeiro passo nosso Em termos de franqueamento da marca Frango Food E já com uma loja fechada em São José do Rio Preto Com o prospecto de abrir já algumas lojas na região Como o Presidente Prudente Olímpia também Então até convido Peço a oportunidade de convidar o empresário O investidor O empreendedor aí de uma cidade Que seja próxima também Ou próxima até mesmo da nossa cidade aqui a Varé Para que a gente possa fazer uma visita Mostrar qual é o plano de negócio nosso E com certeza Colocar um cardápio inovador Uma franquia que realmente vai vir a fazer efeito E veja a seguir Casa Sol comemora dois anos em Bauru Casa Sol é uma empresa que preza por qualidade É isso que a gente gosta Casa Sol comemora dois anos em Bauru 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 Casa Sol comemora dois anos em Bauru